Música Olha, ser top representa, tem um significado muito grande Porque é ser uma marca lembrada, é ser uma marca que faz a diferença na vida do consumidor Agora, ser top Uberlândia é ser top no mercado de atuação que nós estamos pesquisando aqui Essa pesquisa é só Uberlândia Então, são as empresas daqui ou que atuam aqui Que podem ver na prática os seus investimentos, os seus esforços De elaboração, de confecção de uma marca e de manutenção de uma marca Então, para mim, ser top representa muito É ter a certeza que está entregando, está fazendo a diferença no mercado muito competitivo É ser o destaque entre tantas outras marcas que estão aí no mercado Acho que a pessoa que tem esse reconhecimento deve se celebrar Porque essa pesquisa reflete a opinião da nossa comunidade, da nossa sociedade Com distinção de raça, de sexo, de local Ou seja, ela branche com a amostra que, de fato, traz, representa a opinião da sociedade Eu acho muito grande para as empresas ser top Porque ser top é fruto de uma pesquisa, de uma pesquisa séria Através da expertise, que é o nosso instituto E isso daí representa um grande valor para os proprietários e empresários aqui de Uberlândia Eles esperam muita ansiedade, esse elemento E eles gostam muito de estar participando Eles tomam esses resultados como um parâmetro para eles poderem estar desenhando o ano de 2015 Isso é muito importante para a estratégia da empresa Isso é top é estar entre as marcas mais lembradas Isso é ser top E o que é que representa o prêmio que toca o margem do Correio? É um prêmio muito importante Onde o Correio consegue premiar todas as empresas que são lembradas, que são importantes E por isso que a gente dá tanta importância com o prêmio A caixa é um braço Da sociedade brasileira Ganhar na poupança significa gerar mais recursos até para a própria população Então vir para a caixa é também a gente proporcionar a melhoria de vida dos brasileiros E ser referência na agência nos motiva ainda mais para melhorar ainda mais o nosso atendimento E servir melhor aqueles clientes que precisam tanto do mercado bancário Para nós do Hospital Santa Clara é um resultado, uma conquista que nós consideramos o resultado de um trabalho que nós vimos desenvolvendo há anos O hospital esse ano comemora 65 anos e pela primeira vez nessas 17 edições do Top of Mind Nesse ano nós fomos indicados Então nós consideramos isso o resultado de um trabalho conjunto do corpo clínico, conjunto de colaboradores É uma honra para o Hospital Santa Clara O Hospital Santa Clara é um reconhecimento, todo o esforço, toda a dedicação de uma equipe que compõe a nossa imobiliária rotina E é muito gratificante estar na cabeça, na lembrança desses nossos clientes, desses nossos amigos